Amigos, talvez teremos o passe de elite com desconto chegando nesse sábado no evento Foodtruck. Exatamente isso, como você tá vendo nesse banner vazado de um canal da gringa que faz vazamentos pra vários servidores, inclusive pro Brasil. Ele trouxe hoje, né, ele vazou esse banner dizendo que vai chegar sim o Foodtruck com o passe de elite. Ele faz muitos vazamentos e, mano, até hoje todos que eu vi deles foram reais. Então eu acredito que é real sim, por mais que ninguém no Brasil esteja sabendo ainda, o cara já tá sabendo de alguma forma. Tá, então a gente tem que esperar pra ver se realmente vai acontecer isso. Tá dizendo ali que vai chegar o passe de elite e também o General Caveira que tava previsto pra chegar num evento chamado Festa Junina. Mas pode ser sim o Foodtruck, porque tem tudo a ver e é evento de desconto também, beleza? Vamos aguardar pra ver, qualquer novidade eu trago aqui pra você. Já se prepara e guarda seus diamantes, seus 60 diamantes ou 100 diamantes, dependendo do seu desconto, pra você pegar seu passe de elite, beleza? Comenta aqui embaixo se você quer o passe de elite, deixa seu like, segue a página e tamo junto. Abraço! Tchau!